Olá, começa agora mais um episódio do Você Empreendedor. E hoje eu estou recebendo aqui os irmãos Irã e Ivan Kutikovics, da IDOC. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. E gostaríamos de iniciar, então, conhecendo um pouco mais da história de vocês, da história da IDOC. Conta pra nós. Obrigado, Ju, né? A gente que agradece o convite. Realmente é uma satisfação estar aqui com vocês, né? O ACP. E vamos ter um momento bem bacana agora, contando a nossa história, né? É isso aí. Obrigado pelo convite também. E vamos, então, pra esse bate-papo. Com certeza vai ser muito legal. Vai começar contando a história? Eu começo. Eu sou antes na história, vou contar primeiro, então. A história empreendedora nossa, a gente acredita que começou há bastante tempo. Eu, a gente fala isso até do nosso pai também, né? Ele sempre teve esse viés empreendedor. Então, acho que a gente já está no sangue, vamos dizer assim. Mas, e dentro da confecção, né? A gente, nosso negócio principal é confecção, fábrica de roupas. E que a gente já começou nisso, eu digo, lá em 88, por aí, mais ou menos. Que o meu pai e a minha mãe começaram uma fabriquinha em casa, muito pequena, né? Com duas máquinas de costura. Que a gente até tem essa máquina comprada lá, está lá na empresa ainda. A gente tem ela guardada até hoje. Então, a gente iniciou a nossa história, eu acho que ali atrás, há muito tempo já, Tomazá. Então, há 35 anos aí, já nesse desafio da confecção. E aí, vocês observavam o pai e a mãe e já auxiliavam? É, o Hiram... Ele tinha quatro anos, né? Eu tinha quatro anos. Nem, quando começou, dois anos aí, por aí, eu acredito que quando começou. Então, mas uma forma muito, muito simples, né? Costurava em casa, umas peças e vendia para os vizinhos, né? Uma forma não, muito diferente do que é hoje. Mas daí, depois... Só que logo a mãe faleceu. Eu acredito que ela trabalhou nisso uns dois anos, talvez, no máximo. E aí, essa... Esse sonho de empreender, ele... Nesse tipo, ele parou, vamos dizer assim. Claro, o pai tinha, né? Ele trabalhava com máquinas, ele tinha negócio de terraplanagem, máquinas. Então, de uma certa forma, ele empreendia. Ele tinha o negócio dele, mas não no ramo de confecção, né? E só que isso parou. Daí, nesse tempo, que a mãe faleceu, a gente veio a morar com os avós. Mas logo a gente começou de novo. Aí, o pai, o que eu digo, ele casou novamente. E logo depois que ele casou, sei lá, dois anos, três anos depois, ele começou de novo com confecção. Comprou. Ele ganhou uma moto, não é essa história? Ganhou uma moto numa rifa. A gente sempre fala, na verdade, até Ivan complementando, que o pai, ele é um exemplo de superação. E depois a gente vai contar, teve um momento que também, no começo da IDOC, em 2006, também teve um momento de prova de superação. Mas a gente fala que o pai é um exemplo disso, porque, veja bem, né? Lá no começo, quando ele tinha aquela máquina que o Ivan comentou, teve um certo momento que ele foi lá pegar a máquina para trabalhar. Ela estava só a cinza, tinha pegado fogo a máquina. Então, ele teve que voltar a trabalhar de novo, vamos dizer, de empregado. E a máquina que ele tinha comprado para ele empreender sozinho, virou em cinzas, né? Aí depois teve o fato também que a mãe faleceu, acho que foi depois. Daí, mais uma vez, na época dele tentou, agora eu vou tentar, então, vou tentar com confecção, vou tentar fabricar umas roupas para vender, né? Já que a máquina tinha dado errado, vamos dizer, tinha pegado fogo. Aí a mãe faleceu. Aí, mais uma vez, ele não deu certo, né? E aí, depois, teve a história que ele casou de novo e começou mais uma vez a confecção. Então, assim, foi passado por várias etapas muito difíceis. O pai passou por muita dificuldade. Então, a gente, assim, carrega um pouco dessa responsabilidade, né? De não desistir, continuar, né? Um exemplo, né? De persistir no sonho. Ele acabava saindo por algum motivo e voltava. Então, quando o pai ganhou essa moto numa rifa, aí ele foi lá, ah, então, vou de novo. Vendeu a moto e comprou as máquinas de costura e começou a confecção de novo. E nós, e aí, ali a gente estava junto, né? Nesse início lá, ali eu devia ter uns 10 anos, 12 anos nessa época. Porque aí ele começou novamente, a gente trabalhou junto. E aí, depois disso, aí eu trabalhei junto, daí depois saí, trabalhei na Marisol, trabalhei dois anos e meio na Marisol, de costureiro também. E depois a gente, aí fiz o técnico têxtil, aí tinha terminado o segundo grau, me formei, fiz técnico têxtil. E aí, já contando a história, então, da empresa, eu acho. E aí, depois eu casei e eu já estava ali daí com 24 anos e sempre com essa vontade de ter a nossa confecção. A gente falava, né? Nós conversávamos sobre isso, mas quando eu iniciei a primeira vez ali, quando eu iniciei a confecção, a IDOC, eu iniciei, eu e a minha esposa, né? A gente iniciou sozinho, o Irã ainda não estava com a gente. E o meu sogro me apoiou aquela vez total, na verdade, e aí a gente iniciou a nossa confecção. Mas também, se contar, a gente trabalha com representante, né? A gente vende, sempre vendeu com representante, faz mostruário e tudo. Então, a gente foi, o que vamos fazer? Ah, começamos com masculino, a IDOC começou com masculino. Até para não concorrer com o pai, né? Isso, o pai tinha a confecção feminina, né? É, isso aí. E aí a gente começou, então, com masculino, que daí a gente poderia aproveitar alguns cases ali da outra empresa. Mas o primeiro mostruário que a gente fez, o mostruário ficou pronto. A gente foi atrás de uma empresa referência, compramos uma malha deles, tudo. Quando o mostruário ficou pronto, que a gente ia mandar para os representantes, aquele tecido que era um lançamento, aquela malha que era um lançamento da empresa, deu problema e o nosso mostruário estava todo com problema. Nós tivemos que... A malha dava furos, assim, né? Ela rasgava, pegava, a gente teve que jogar tudo fora. E não é que foi comprado, assim, uma malha ruim, era de uma empresa muito conceituada, entende? E a gente teve esse problema. É assim, no começo, estava pronto, vai começar a empresa a rodar, sei lá, era verão, era fevereiro, algo assim. Não, ela iniciou em abril, sei lá, era então um pouquinho mais para frente. Era uma coleção de verão. E parou tudo. E agora? Não tinha como lançar. Não tinha, parou. Já enfrentaram um primeiro desafio na largada, já. Na largada. E foi, no primeiro momento, eu não sabia o que fazer. Mas não tinha o que fazer. Na verdade, fomos atrás de novo, faz tudo de novo, produz tudo de novo, corre atrás, porque tem um prazo que você precisa fazer isso. E precisava muito tempo. E aí se apega a quê, nessa hora? Como foi? Até para quem está nos ouvindo, né? Que quando a gente inicia, normalmente vem uns perrengues, assim, no início, né? Eu acho que essa persistência, eu não sei explicar, assim... Exemplo do pai? Exemplo do pai, eu acho, né? Todas as vezes que já... Não tem... Eu acho que talvez se desse tudo certo, também não teria muita graça, eu acho, também, né? Eu acho que tem que ter esses tropeços aí para criar o calo, né? Que servem para fortalecer. A gente cada vez vem mais forte quando leva uma dessas. Exatamente. E hoje? Como que está a IDOC hoje? Vocês trabalham com moda feminina? Conta um pouco para a gente, então... É multi... Revende em multimarcas, né? Onde as pessoas podem encontrar os produtos? É, hoje a gente atua em todo o Brasil. A gente tem representantes em todo o Brasil. E são vários pontos de venda. São lojas multimarcas, né? Então, praticamente todos os estados do Brasil, a gente tem lojas que revendem o nosso produto, né? Dessa forma aí, através de representantes. E assim, a gente costuma falar que a gente como irmão se complementa muito, né? Pegando aquele gancho de antes. Porque, assim, que nem o Ivan estava falando, eu ainda não estava naquele momento que ele lançou a empresa ali, né? Em 2006. Mas eu era representante. Eu era representante comercial. Eu vendia para o meu pai, na época. E aí ele abriu a empresa e comecei a vender para ele também. Inclusive, eu tirei o primeiro pedido da IDOC. E eu era representante. Então, a gente acaba pegando habilidades diferentes, né? Eu sou mais da área comercial, de venda. Já vim dessa pegada. O Ivan sempre foi da área produtiva, tecnológica. Máquinas, toda essa parte aí. Ele entende muito. E a gente acaba se complementando. A gente é bem diferente. Mas a gente se complementa total, assim, sabe? Então, né? A minha entrada, né? Foi em 2009. Olha só como é que foi. Ele já tinha empresa dele. Daí eu pensei, poxa, mas eu também quero agora, né? Eu era representante. Daí eu juntei um dinheirinho. Eu pensei, não, vou abrir. O que eu vou fazer para não concorrer? Ah, vou fazer jeans. Vai fazer feminino, o Ivan masculino, vou fazer jeans. Comecei a fabricar jeans. Porque eu também queria a minha empresa. Também queria empreender. Beleza. Aí, a gente percebeu que ou eu estava na empresa dele, ou ele estava na minha. Era assim, sabe? Ah, onde está o Ivan? Está lá no Irã. Onde está o Ivan? Está lá no Ivan. Então, o Ivan, quando ele chegou, ele disse, pô, vamos aproveitar, vamos juntar de vez. Então, a gente pegou, na época, se chamava MSN, minha empresa, e juntou com a dele, com a da Regiane, que é a esposa dele, né? Hoje somos nós três sócios. E daí a gente juntou. Então, foi nessa época que se criou a... Que eu estive junto dentro da IDOC, né? Que eu entrei, foi em 2009, acho que foi, né? Então, assim, foi uma história, assim, vamos dizer, de vários percursos, né? E foi bem legal, assim, porque a gente se juntou ali em 2009. De lá para cá, a gente só cresceu. Até teve um momento ali, acho que foi já em 2010 ou 11, que daí o nosso pai veio a se separar. Ficou sem a empresa. A empresa que ele tinha ficou para a ex dele, né? E ele ficou sem empresa. E aí, mais uma vez, a gente sempre tem essa lembrança, foi em cima do monte de tubo que a gente estava sentado lá em umas obras. E o pai falou assim, é, agora, né? Estou sem empresa. E nós mesmo precisávamos ampliar. Ah, nós tínhamos outro endereço, que é um galpão que o sogro dele cedeu na época. Cedeu o galpão, tudo. O sogro dele faz muito parte dessa história também, sabe? Até hoje ele é também falecido. E aí, naquele momento, em cima daqueles tubos, eu lembro que o pai falou, ah, agora não tenho mais a empresa, vocês estão precisando aumentar. Eu fiquei com uma parte do galpão vazio, né? Ele ficou com uma parte do galpão vazio e outro galpão ficou para ex dele. Se não, traz a empresa de vocês aqui e nós vamos comprar tudo de volta. Ele falou. Mais uma vez, sabe? Foi bem difícil, assim, sabe? Porque a nossa empresa, perante a dele, era uma formiga, assim, sabe? Era bem pequena. E aí ele entrou com nós e ele até ficava meio assustado, assim, porque daí ele era acostumado a cortar aqueles infestes grandes de roupa. Não sei se você sabe como é que funciona um corte, né? Tu empilha a malha e depois corta. E era muito pouco. Ele olhava aquilo, meu Deus, é pequeno, né? Ele estava acostumado com a empresa maior. Mas aí já fomos comprando máquina e coisa e trabalhando e aquilo marcou, né? Que ele falou, ah, não, vamos conquistar de volta. Qual era o nome dele? Qual é o nome dele? É, ele é... Hipólito. Até uma pessoa também mora para contar a história dele, assim, que é uma pessoa que tem muito a ensinar, né? É, e... Então foi assim, daí a gente, quando o pai separou e coisa, aí a gente mudou para esse novo endereço. Isso foi em dois mil e... Foi em 2011. 2010 para 2011, ali a gente mudou. Em janeiro, ali no final do ano, a gente fez a mudança. E aí a gente começou no outro endereço. E aí entrou o feminino de vez na IDOC, porque essa outra empresa dele trabalhava com feminino. E como essa empresa já não era mais dele, então, e talvez a gente, talvez nós e as pessoas que trabalhavam com a gente, a gente tinha esse viés mais do feminino, né? Mas até ali a gente ainda não trabalhava. E a gente entrou... Para não concorrer, né? Isso, estava respeitando o momento. Então a gente entrou com o feminino, então, e aí foi muito bom, né? Foi um sucesso. Aí continuava com o masculino, o feminino. Aí o Plus Size entrou depois. Eu não me lembro se entrou já junto com o Plus Size no início, na primeira, mas logo já começamos também. A gente tem uma marca de Plus Size também, se chama Essence Alcurves. É uma marca bem legal. A gente não é público feminino também, só que Plus Size. Bem legal. Entrou um pouco depois. É, e aí a gente partiu com esse feminino, foi trabalhando e fomos aumentando. Ano a ano a gente aumentava, aí compramos tudo de volta, os galpões que eram do pai, todo o espaço, toda... E pouco, em dois anos, acho que a gente tinha adquirido de novo tudo que ele tinha antes. Então, deu muito certo. E eu acho que isso é o tal do sonho, né, Irã, que a gente fala, ou do sonho, ou do objetivo, ou do acreditar, né, você realmente ter na mente, quando você tem na mente aquilo que vem claro o que você quer, sempre dá certo. Sempre dá certo. Eu acho que... Eu acredito que sempre dá certo porque nunca deu errado, né? Nunca. Toda vez que a gente botou um objetivo na mente, ó, vai chegar daqui lá, amanhã eu cheguei, não. Isso é claro que não vai acontecer dessa forma. Não vai ter nenhum... Tempo a gente nunca sabe. É, não vai ter nenhum dificuldade, com certeza vai ter várias. Mas dá certo. Eu acho que o primeiro ponto é você saber onde você quer chegar, bem claro. Porque teve vários sonhos já que a gente pôs na cabeça, que na hora que a gente... Na hora que a gente sozinho pensava, não tinha muita cabeça, assim... Cara, pô, eu tô ficando doido, mas, pô, eu queria isso. Mas não precisa dizer não, eu tô ficando doido, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí quando a gente chegar, a gente pensava assim, meu Deus, não é que eu já cheguei aqui, eu achei que não tinha como. Nem tava tão doido assim. É, não tava tão doido assim. Então eu acho que o primeiro é você se acreditar em você mesmo, ter o objetivo de acreditar. Porque, e acreditar em você, e acreditar nas pessoas, e eu acreditar, isso que eu queria falar. É, eu falei antes do meu sogro, eu vou falar de novo. Ele acreditou. Ele acreditou, eu tinha 24 anos, 25 anos, e eu tava com esse objetivo. E se ele não tivesse acreditado em mim, eu não tava aqui. Então, a gente precisa dessas pessoas que acreditam na gente também. Que deixam a gente... A gente seguir, né? Ou ajudam a gente a seguir. Então, a gente tem que ter o nosso objetivo e precisa estar cercado de pessoas que acreditam. Então, a gente precisa também acreditar nas pessoas, nos nossos colaboradores. A gente também precisa acreditar. Porque a empresa também só cresce quando a gente solta, quando a gente, como fala, preferiza, delega as funções, né, pra outras pessoas. Tanto é que hoje, né, a nossa gestão hoje, ela é baseada total nas pessoas. Hoje, a gente, assim, o pessoal que trabalha conosco sabe, a gente dá muita autonomia pra eles. A gente, claro, treina, acompanha, né, não delarga, né, delega. Mas, assim, eles têm muita autonomia. E a gente, cada vez mais, tá batendo essa tecla. O nosso próximo sonho é formar uma equipe, assim, espetacular, né, que vai tocar a empresa. Até porque a gente tem outros negócios também e a gente precisa estar nesses outros negócios também, né. Hoje, a gente já tá virando também um investidor, né, além de empreendedor. Então, a gente não dá pra nós estar todo o nosso tempo lá. E hoje, já a nossa equipe toca legal a empresa, sabe. A gente tem um, nossos colaboradores lá, tem pessoas de 15 anos de casa, 10 anos tem alguns, 5 anos tem bastante também. Então, a gente conseguiu formar uma equipe, assim, muito boa, sabe. A gente é muito focado nas pessoas. A gente sozinho, nossa, a gente não consegue fazer nada sozinho. Não tem, nunca que existiu nossos negócios sem as pessoas, né. Não tem cabimento. Sim, voltando ao que eu falei, eu acho que, a gente falando pro público que quer empreender ou que quer crescer, eu acho que uma coisa muito importante é esse negócio, você ver o momento que você tem que delegar. Porque a gente participa de um grupo de empresários de confecções do Brasil todo, né. Tem ali mais de 40, 50 donos de confecções do Brasil todo, a gente participa desse grupo. E a gente tava conversando no último aí que a gente tava, e aí com duas ou três pessoas que eu conversei lá, aí ele contando, ah, isso, aquilo, e não era o dono, era o pessoas que trabalham interno. Diz, cara, o teu problema é o teu dono lá que não tá soltando esse negócio pra alguém, porque você tá na mão dele e aí tá travando, a empresa não vai crescer enquanto... Centraliza demais. Ele ficar centralizando demais algumas funções. Então, eu acho que isso é algo muito importante, né. E a pessoa que recebe, ela também se sente valorizada, né, por você tá confiando algo tão importante assim a ela. E claro que você falou a importância do treinamento, do acompanhamento, mas de fortalecer esse time, né. Esse é um dos diferenciais de vocês? Exatamente. E a gente fala muito pra eles, até a gente teve um evento recente que se chamou Café com Diretoria, e tem um espaço bem bacana lá, e a gente reuniu o pessoal lá pra conversar, conversar com os nossos colaboradores. E naquele momento a gente, sim, descobriu bastante coisa nessa troca de conversa, né. E uma das coisas que nós falávamos, e realmente a gente tem esse pensamento, é das pessoas que daqui a pouco, né, até querem empreender e estão com a gente, eles conseguem empreender dentro do nosso negócio. Eles são intraempreendedores dentro do nosso negócio. Porque a gente realmente pega aquele setor lá e entrega pra pessoa, né. Hoje até a Tati do marketing tá aqui junto conosco, ela sabe que o setor lá é dela, ela que toca aquilo, entende. Então a gente tem esse negócio do pessoal empreender dentro da nossa empresa, sabe. E isso que eu vejo que faz funcionar muito bem, né. De trazer essas oportunidades também é um diferencial. E hoje vocês estão, então, há quantos anos? Vai fazer 18, né. Agora é, agora... É esse mês? É, abril. Tá arrepiando agora, vou fazer 18 agora. 18 anos, muito legal. E o que vocês imaginam, então, pra futuro da IDOC? Como vocês estão imaginando aí os próximos passos? Assim, Ju, a gente tá vendo agora que... Eu vejo algo muito grande, porque a gente tá aumentando agora o nosso parque também lá. Tão construindo um galpão novo. E esse galpão novo, ele vai dobrar a nossa área de produção, né. Até final do ano ele vai ficar pronto. Mas a gente tá lá desenhando o... O layout. E eu vejo que já ficou pequeno. E ele não tá pronto ainda, né. Ele já ficou pequeno. Porque... Então, já estamos conversando, começando a pensar já em... Nem parar, vamos dizer assim. Já continuar mais uma ampliação. E... E eu acho que é justo, muito em cima disso aí. É das nossas pessoas lá. Nossa seleção, como a gente costuma falar. Não fala time, fala seleção. É, nossa seleção é muito boa. É muito boa. Então, o negócio... E cada vez mais com eles ali. Então, eu vejo que é muito grande. A gente cresceu 40... Ano passado? 40%. Esse ano vai... Com certeza vai ser no mínimo isso. Ou mais de 40%. Né. Sem contar outros ali anos, né. Então, os últimos anos. E eu acho que esse ritmo vai continuar. Vai continuar, na verdade. E até as outras empresas, né. Que a gente está agora precisando também. Então, os projetos lá... Os nossos objetivos são... São muito grandes. E a cliente sente na peça. Né. A cliente que recebe ou que compra um produto de vocês. Com certeza recebe toda essa cadeia de qualidade e de entrega nos produtos, né. Que... Sim. A gente faz várias... Vamos dizer assim, várias ações que fazem com que o cliente sinta esse pertencimento com a fábrica, né. Então, o exemplo de uma campanha social que a gente fez. Foi muito bacana. O que a gente fez? A gente desenvolveu uma... Uma blusa, né. Dentro da coleção. Que era a blusa da campanha. E aí, todo o lucro daquela... Daquela peça a gente iria reverter pra... Pra pai, né. De Massaranduba. Eles precisam ampliar lá. E o que aconteceu? Os clientes se engajaram tanto com essa ação. Que foi a peça mais vendida da coleção toda. Vendeu muito mesmo. A gente conseguiu arrecadar 60 mil reais pra pai. Lá de Massaranduba. Pra fazer a ampliação. E... E assim, o pessoal... A gente percebeu que os clientes se sentiram muito engajados. Sabe que... Porque eles compram várias referências. Então, pra eles... Não custava eles comprar aquela blusa também. Que é uma blusa muito linda. E... E acabava... De uma outra forma ajudando uma outra instituição. Então, assim, foi maravilhoso. A gente faz várias coisas pra... Pro cliente se sentir como você falou, né. Se sentir pertencente do nosso negócio. Uma história linda mesmo. De empreendedorismo. Pras pessoas que estão nos assistindo. E além da IDOC, então, vocês também têm outros negócios. Já partiram, então, pra outros negócios também. Sim. É que... A gente, na verdade, nesse tempo, né. Que desde quando lá a gente determinou que vai comprar de volta as coisas. A gente acabou comprando o que tinha e um pouco a mais. E uma das aquisições foi um terreno. Um terreno maravilhoso. É um terreno, assim, lá dentro da nossa cidade. Que é... Hoje é um dos melhores terrenos que tem pra fazer esse empreendimento que a gente vai fazer. A gente vai fazer o primeiro condomínio fechado da região. Né. Hoje não tem nenhum condomínio fechado lá. E vai ser um empreendimento, inclusive, onde a gente vai morar. Então, vai ser, assim, um lugar muito maravilhoso. Que tem todos os nossos princípios, né. Que é... Ah, vai ser um lugar harmonioso pra morar. Vai ter verde. Vai ter... Sabe? Vai ter essa pegada de network. Que a gente quer bolar eventos dentro do condomínio. Pra as pessoas se encontrarem. Então, toda essa nossa... Esse nosso... Essa nossa cultura, ela vai ter... Vai ter lá também. Entende? A gente quer fazer isso de um modo, assim, que seja um lugar, assim, maravilhoso pra se morar. Então, um dos nossos... Outro empreendimento é esse condomínio fechado. Sim. E a gente tem também a Isogrim. A Isogrim também nasceu de uma... Quase de uma brincadeira, ou talvez vamos falar assim. Que o nosso sócio na Isogrim é o Elias. O Elias Jaguela, nosso amigo de... Infância. De infância. E ele é engenheiro mecânico. Então, ele veio com uma ideia de criar uma máquina pra reciclar resíduo orgânico. Que ele tinha uma pessoa que ajudava ele. Mas daí ele precisava mais alguém. Daí ele veio oferecer pra nós. Cara, vamos encarar. Então, vamos. E aí a empresa começou. E a gente ficou aí uns 5, 6 anos. A gente criou essa máquina do zero. Foi várias aventuras e vários testes. Até que a gente chegou no que a máquina é hoje. Então, hoje a máquina já está pronta. Patenteada. Já está sendo comercializada. Já tem várias empresas aqui da região que já tem ela. Então, é algo assim muito legal. Nesse ramo da sustentabilidade. Você vê, ela reduz 80% do resíduo orgânico. E o que sobra ainda é adubo orgânico. Então, é algo assim que praticamente não tem no Brasil nada. Na nossa linha ali não tem, né? Tem outras, mas é outras ideias bem diferentes. Então, também é uma empresa que vai crescer muito nos próximos anos. E é muito legal. Vocês falam. E tudo se encaixa, né? Porque vocês trouxeram os valores da IDOC, os valores do condomínio. E agora, o que motivou vocês a investir na Isogrim também, que é a questão da sustentabilidade. Então, se for ver e olhar os negócios, pelo menos na minha visão, olhar os negócios dessa forma, os valores principais estão ali, né? E aí é uma coisa imparável, né? Daqui a pouco surge algo de uma outra coisa que não seja do ramo de vocês, mas está alinhado com o valor, por que não? Ah, exatamente. As ideias ali que a gente tem, a gente quer criar uma incubadora ali. A gente gosta muito de, como o acreditar que eu falei, então eu tenho muito isso de acreditar nas pessoas, ajudar. Tanto que o nosso lema... É crescer e contribuir, né? A gente fala que é crescer e contribuir. Então, e a gente quer contribuir muito. Para Massaranduba, a gente adora Massaranduba, e para a região e para as pessoas. Então, o sonho nosso, agora um dos sonhos é criar uma... Tipo uma incubadora, a gente quer, está querendo um empreendimento novo lá, a gente quer ter espaço. Ah, você tem uma ideia legal? Vem aqui, vou te dar o espaço. Vamos tentar junto esse teu negócio. Então, que é o que a gente fez na Isogrim e foi muito... Receberam também do pai, do sogro. Do pai, a gente recebeu também isso e é o que a gente... É o próximo, um dos próximos objetivos. E é tão interessante, Ju, o Ivan sempre tem essa fala, que se tu faz as coisas certo, não tem o que dar errado, né? Porque a gente sempre... Por que vai dar errado se tu está fazendo sempre certo, né? A gente acredita muito no nosso pai lá de cima, né? Então, a gente segue isso. E é tão legal que assim, sempre quando a gente precisa de alguma coisa ou a gente quer fazer algum negócio, parece que as pessoas, exatamente as pessoas que a gente precisa, se aproximam da gente. É um negócio incrível, né? Tipo, ah, para o condomínio apareceu um arquiteto espetacular que vai trabalhar conosco, lá está trabalhando. Parte de documentação, mesma coisa, né? Dentro da empresa, os nossos colaboradores, a gente acaba atraindo, assim, realmente a melhor seleção, sabe? É um negócio, assim, que quando a gente fala, assim, chega a arrepiar. Porque, né? A gente costuma dizer que a gente acaba virando um imã de coisas boas, né? Planta coisas boas, retorna coisas boas. É bem isso. É a sincronicidade, né? É, isso eu acho que é outra coisa que o empreendedor, ele precisa ter muito forte na mente dele, né? É o fazer o correto, fazer a coisa certa. Porque, às vezes, tem uns caminhos que, ah, pô, mas se eu fazer desse jeito, vai me dar um lucro de tanto, vou crescer tão rápido. Mas, sei lá, a gente tem isso fixo na nossa cabeça que não vai dar certo. Tu vai dar um pra frente, mas tu vai dar quatro passos pra trás, e aí não adianta. Então, vamos fazer do jeito certo, sem passar por cima, sem roubar ninguém, vamos dizer assim, no grosso modo, né? Mas não é o... Fazer correto, fazer do jeito certo, sem... Não precisa passar por cima de ninguém. Pra as coisas dar certo, e elas dão muito mais certo dessa forma, com todo mundo junto. Tem muita clareza, né? Como você falou, e acreditar, e no tempo certo, que as pessoas certas aparecem, né? Aparece. Aparece. Aconteceu várias vezes na empresa lá, daqui a pouco, precisa de alguém, ou alguém saiu, ou teve algum problema com alguém. Precisa meio... E agora? O que que eu vou fazer com essa falta aqui? E no outro dia, dois dias depois, tudo se encaixa de novo, e o negócio vai. E o nosso pessoal, né, também, ele, né, teve, agora, recente, algumas pessoas que saíram, que tiveram problema, os outros que estavam lá, disseram, não, dá pra mim aqui, que deixa pra mim. Pessoas abraçam a causa, sabe? É um negócio... É um negócio incrível, assim. Aí, às vezes, até alguma coisa, às vezes, que a gente acha que é uma perca, depois a gente vê que aquilo foi bom pra gente, sabe? Então, a gente não entendeu naquele momento. Não entendeu no momento. A gente já se convenceu que as coisas, pra nós, acontecem do jeito certo, ponto final. A gente só tem que continuar nessa tocada, né, continuar ajudando as pessoas, continuar crescendo. É só... É só viver. É só viver do jeito que a gente vem vivendo e que tudo vai dar certo. Maravilhoso. Muito sucesso. Então, aproveita que a seleção tá assistindo a gente aqui agora. E quais são as palavras, a mensagem que vocês gostariam de deixar pra eles? Pra nossa seleção? A nossa seleção, vocês sabem, né? Vocês são a seleção IDOC, né? Como é que a gente fala sempre nas segundas-feiras. Aqui é IDOC, bebê. E, realmente, pessoal, é... Vocês sabem que a gente tem um carinho muito grande por vocês. Vocês são as pessoas que levam a IDOC e os nossos outros negócios pra frente. A gente sempre fala, né, e não tem vergonha de falar aqui, que sem vocês a empresa não existe, né? E a gente sempre vai se empenhar em cada vez conseguir treinar mais vocês, porque isso é imparável, isso não tem como. A gente também vive buscando conhecimento. Então, a gente sempre vai continuar ajudando a vocês a crescer cada vez mais, porque só vocês crescendo que a empresa cresce, né? E a gente sempre fala, não é crescer só na empresa, é crescer como família, crescer como pai, como filho, como irmão, como sociedade, né? Então, as pessoas precisam crescer em todas as áreas da vida pra que dê certo. Não adianta eu ter a intenção, né, Ju? Ah, vou ver o que é bom pra mim, o que é bom pra empresa, fazer os nossos profissionais crescerem pra empresa. Não! Eles têm que crescer como pessoa. Só assim que vai dar certo, em todos os aspectos. Eles sabem que... É bem isso que você falou, né? A gente transborda aquilo que a gente é, né? Então, quanto mais a gente investe em nós, somos melhores profissionais, melhores mães, melhores pais, amigos, enfim. Muito bom. E para os clientes e os representantes também, se vocês quiserem aproveitar o momento também e deixar uma mensagem pra eles. Eu falo pros representantes e falo pros clientes. Os representantes, eu sempre costumo dizer nas nossas reuniões, eu sei o que vocês passam na rua, até porque eu também já fui representante durante quase cinco anos. Eu sei que não é fácil, eu sei que deixar a família em casa, a esposa, os filhos, não é bem assim, né? Mas como vocês são provedores, vocês precisam dessa luta, mas vocês podem contar com o nosso apoio sempre, vocês sempre vão ter o nosso total apoio, não importa onde vocês estejam e não importa o horário do dia. Vocês sabem disso, que a gente tá aqui pra dar o suporte pra vocês lá na rua, porque é vocês que levam o nosso nome e o nosso produto pra todo o Brasil. Vocês são muito importantes pra E-Doc e pra Essência. Obrigado, seleção e representantes. É isso aí. Mas fala pros clientes também, tu que é o cara do comercial, né? Depois eu te ajudo um pouquinho mais. Ah, os nossos clientes não tem nem o que falar, porque sem os nossos clientes não tem representante, não tem produção, não tem nada. A gente precisa dos clientes pra estarem comprando os produtos e mais do que isso, levando eles para os consumidores finais. Porque hoje a gente, o nosso canal de distribuição é esse, né? Então tu imagina, hoje todos os nossos pontos de vendas desses lojistas queridos que estão pelo Brasil todo, são eles que levam o nosso produto pro consumidor final. É lá que o nosso cliente busca o produto. Então, eles são peça fundamental na nossa cadeia. Sem essa distribuição, não teria produto pelo Brasil, né? São eles que distribuem. Então, muito obrigado clientes. Vocês hoje são um grupo muito grande e com certeza vai aumentar muito. A nossa carteira de clientes vai aumentar muito ainda. E pode contar conosco. Vocês têm o nosso número direto, a gente sempre costuma dizer, a gente é muito acessível. Então, sempre que quererem falar conosco, eu estou aqui à disposição, é só dar um toque lá. Tamo junto. Então, é isso aí. Eu acho que dentro de tudo que o Irã falou aí dos nossos colaboradores ali, da nossa seleção, a gente não pode esquecer, eles não estão ali no nosso dia a dia, mas as nossas facções, os nossos terceirizados, né? Nossa, é um time maior do que os próprios funcionários internos, né? Os parceiros, né? Os parceiros. E a gente tem parcerias ali também, de anos aí. E sempre com esse... Então, agradecer a eles, sim, eles fazem parte, são uma parte muito importante dentro da nossa empresa. E como o Irã falou no começo, com essa parte de todos os valores, e a gente... De todos os pontos da vida. E a gente apoia muito isso, com as nossas facções, com os nossos funcionários, com os nossos representantes, né? Quantas vezes já aconteceu de representante lá? Agora aconteceu esses dias, né? Que estava um representante aí com problema na família, com problema de saúde. Não adianta eu ficar... Ele vai ficar mais... Ele vai ficar pior. Se não, vai, fica em casa, resolve os teus problemas, ajeita a tua vida, vê o que você precisa de ajuda para resolver. Vai lá, cuida da tua família. Depois você volta. Então, isso a gente faz assim com todo mundo. Com os nossos colaboradores... Inclusive, vai ser representante. Não sei se você sabe, ele passou por uma dificuldadezinha financeira por estar sem trabalhar. O nosso time é tão engajado, nosso time de representantes e de comerciais, interno, que eles se engajaram numa campanha, fizeram uma vaquinha e arrecadaram recursos para ajudar aquele representante que naquele momento está com dificuldade. Então, assim, a nossa galera é muito conectada. É um negócio diferente. É isso aí que... E a gente incentiva muito isso e faz e eu acho que é assim que vai dando certo. É o fazer o certo. Não adianta... O funcionário não é só aquela pessoa lá na hora... Lá na mesa, na máquina ou no lugar. Não é só isso. Então, é muito mais. E muitas vezes não é o fazer, é o ser. Com certeza, todas essas pessoas que vocês comentaram aqui, os colaboradores, os parceiros, os representantes, os clientes, eles sentem vocês como um exemplo de inspiração, né? Não é só falado. É a congruência que existe entre o que vocês falam e o que vocês fazem. Então, eu acredito que essa também seja uma parte que traz esse sucesso, né? Que traz esse crescimento para a IDOC e para todos os negócios de vocês. Então, em nome do OCP, agradeço a participação de vocês aqui. Desejo muito sucesso em todos os negócios e que vocês continuem vindo aqui trazendo mais histórias para compartilhar conosco. Muito obrigado, Ju. A gente realmente... Foi um momento bem bacana. A gente espera ter mais oportunidades. Realmente, como é legal contar a nossa história, né? A gente gostou muito desse momento aqui. Muito obrigado. Isso aí. Obrigado, então. Valeu. Realmente, é muito bom. A gente espera, com certeza, vir outras vezes. Para ser o início também dessa jornada aí que é bem legal de estar contando a história para bastante gente. A gente sempre conta na empresa lá, gosta de contar, mas assim é mais legal. Quero agradecer também a minha esposa, a Heleninha, que ela acaba sendo o suporte para estudo, né? Hoje o marido precisa de uma ótima esposa para estar cuidando, dando suporte para que a gente tenha essa força de continuar, né? E também ao meu filho Davi. A gente teve um filho agora, tem um ano e oito meses. É um amor. É o nosso mascotinho lá. E agradecer, então, também a minha família. É isso aí. Eu também quero agradecer a Rejane, a minha esposa, que também é a nossa sócia no negócio, trabalha com a gente lá. Sempre, sempre me apoiou desde o início também, que eu falei nessas loucuragens todas aí. E que está dando certo. O meu filho Cauã, que está aqui com nós também. E a Stephanie. A pequena. Eu amo vocês demais. O pai, que a gente briga de vez em quando que ele é temoso, mas ele é maravilhoso. Adoro ele, o meu irmão. Esse bichão aqui. Te amo demais. E é isso aí. Todo mundo que está com a gente, toda a família, os nossos avós. Toda a galera que nos cerca e que com certeza nos apoia. O meu sogro, que infelizmente faleceu no ano passado. É isso aí. Obrigado. E aproveito para agradecer a nossa audiência. E esse foi mais um episódio do Você Empreendedor.